Fala aí galera, eu sou o Tê e no OCG mudança de coé rola meu amigo E meus amigos, estou aqui para poder falar um pouquinho sobre o novo repórter da Road of the King Referente ao metagame no OCG Para quem não está ligado, dropou aí no dia 14 a coleção de Cyberstorm Axis Pois é, que é a coleção que vai trazer coisas, vai trazer mudanças para o metagame Inclusive eu estava muito curioso para ver como o metagame do OCG vai se comportar com as novas coisas Que novas coisas são essas? Bom, por exemplo, o deck de Manadome, que você pode ver falando sobre ele aqui em cima É um dos decks, é um dos decks da lore do Albais, vertente de 5 Além dele, tem também o Satellar Knight e a inserção do Morgan Knight Que é aquela spell quebrada que ia foder o jogo do Yu-Gi-Oh! Então tem alguns desses supostos aí Algumas coisas estão chegando e são algumas novidades na coleção do Cyberstorm Axis para o jogo E aí, o que aconteceu? Teve algum impacto? Vamos acompanhar porque o assunto desse meus amigos partiu, então vamos lá Mas a gente vai prosseguir comigo e te dar um recadinho muito rápido e falar dos nossos amigos e parceiros da TCG Network Pois é, acesse tcnetwork.com.br, compre suas cartas, monte seu deck, né meus amigos E lembre-se que já está disponível a coleção de... esqueci o nome da coleção, cara, Amazing Defenders A coleção de Amazing Defenders já está disponível para você poder comprar o seu Mikanko Para você poder comprar o seu... seja lá qual desgraça de deck que você vai comprar É o Mikanko, os Spirit, os Rescue Waste Tudo disponível para você poder comprar por lá Além de todas as coleções antigas também, né Que já estão lá no site para você poder comprar Quando chegar o HyperNobel também vai estar disponível para você poder comprar E tudo isso com desconto, tá Então usa o meu cupom aqui, é o TS005 Para ganhar 5% de desconto nas suas compras E se você fizer o pagamento via Pix Você vai poder ganhar mais 5% de desconto Totalizando 10% no geral Então acesse o teu dia de cupom.com.br Com o seu card, mas o deck diz que é a diversão desconecta Lembre-se que é a diversão desconecta Não deu para entender o que eu falei e eu também não entendi Mas enfim, vamos para o vídeo Muito bem meus amigos, então aqui estamos na página da Road of the King Para poder ver os acontecimentos E você já está vendo mais ou menos o que aconteceu Então pegou aqui do dia 14 até o dia 18 E isso já é com o Cyberstorm Axis vigente Então aqui em cima eles até colocam Que já está valendo o produto E que para poder ter a melhor análise do impacto do booster no formato O impacto do booster no formato Eles desconsideraram torneios que não tem o Cyberstorm Axis como legal Que não aceitaram o Cyberstorm Axis no uso do torneio Enfim, esse aqui é o reporte bruto, grosso, como vocês podem ver 35% do top game sendo do top, caralho, 35% do uso nos torneios são de Tiara Lamins E foram analisados top cut, 70 top cut, a performance aqui dentro de, como é que é? 70 decks, acho que é 70 decks, né? Isso, em 14 torneios que tiveram ali no OCG, nesse período de tempo E aí, nesse top cut aí, nesses torneios, o resultado é mais ou menos esse 35%, 35.7% de Tiara Lamins 11% com Splite 3 Brigade 4.3% de um Adamance Pator Beastial tá aqui, sendo considerado um deck sozinho Labrynth também E tem 4.3 de Purely Que deve ser o quê? 2 decks, 3 decks Ó, 3 decks desse deck aí Não sei por que que ele tá em uso Mas tem 3 deles aí perfumando no metagame E o melhor deck da história do Yu-Gi-Oh Others Com 35.7% Então, a quantidade de deck que não foi reportada aqui Que tá abaixo de 3 no uso, né? O Epsosister, o Flanderese Chatrela Tá tudo abaixo disso aqui, ó 2% pra baixo Todos eles estão inclusos aqui em outros O uso desses outros decks Que performaram e toparam esses torneios É 35.7% Que é a mesma porcentagem do Tiara Lamins Que é o deck mais usado por lá Que também é 35.7% É muito doido É 25 outros decks e 25 Tiara Lamins E aí o resto você distribui pra esses deckzinhos aqui da fatia do metagame, né? Não teve movimentação, basicamente Então, não tem aqui nessa listagem Não vimos os Satellar Knight Que já tá disponível nessa coleção O Morganite, aquela spell broken Já tá disponível também O Manadome também tá por aqui E pau no cu desses decks Pau no cu nesses decks Não vai ter mudança Enquanto não vier alguma coisa forte Quebrada Ou enquanto o Tiara Lamins não morrer de fato E aí dá pra ver Olha só o que tá acontecendo, cara É claro, no OCG não seria isso o acontecimento, tá? Não ia acontecer desse jeito Se o Tiara fosse capado ao nível que ele foi capado no OCG Tenho quase que convicção Que no TCG isso não aconteceria Mas aqui não é o TCG, né? É o repórter do OCG, então Pois é Então aqui 25 Tiara Lamins em uso 21 sendo o Ix, o Tiara Lamins padrão 2 Ix, o Chatrila Tiara Lamins 1 Ix, o Shadow E 1 Volcânico Ix, o Tiara Lamins Seja lá o que isso significa 8 Splites, Trebrigade 3 Adamus Pato Sendo deles Isso aqui é o mais doido A parada mais doida que eu já vi É Um deles é um Grama Super Heavy Samurai X O Venosilph Adamus Pato O outro dele é 1 Venosilph Adamus Pato E o outro é um Splite Adamus Pato Caralho Grama Super Heavy Samurai X O Venosilph Adamus Pato Esse é o nome do deck 3 Adamus Pato E aí um deles é essa maluquice 3 Bichel Sendo que um deles é com Brave Token O outro é Branded Bichel E o outro é Punk Bichel Ok? 3 Labyrinth Sendo que dois deles é um Ixizo São um Ixizo do Labyrinth E o outro é o Labyrinth Puro E 3 Spirit Esses são os decks Que performaram melhor Dentro do metagame do OCG Nesse curto recorte de tempo Pós Cyberstorm Axis Sem a menção do Satellar Knight Sem a menção do Manadome Pelo menos é o que eu tô vendo aqui, né? Não toparam, tá ligado? Esses decks não toparam Realmente não tem porra nenhuma, mano Tem Super Heavy Samurai com um monte de coisa aqui Com Orkush Grama, Thunder Dragon, Bichel E o próprio Adamus Pryton Muito, muito doido Enfim, se a gente passar pra cá pra baixo, né? Os caras vão dar os apontamentos De mudançazinhas que tiveram, né? Enfim Metanoise e... Entendi Beleza Então aqui, ó Os caras colocaram a decklist pra gente, por exemplo Então a decklist se mantém muito parecida, né? Todos os tiaras disponíveis sendo em uso Inclusive a Kishatla Com o Ferry também E com a Paraísos também Tudo igual O PL Reino continua ali Dois Scream Foolish Goods Continua em uso O Foolish também tá sendo usado aqui Terraform e Poly Por causa do Swamp King O Swamp King deixa você fazer Alulu Mesmo não existindo Kit Dois Ash, né? Que eles estão usando aqui Dois Salik Sem Metanoise O Metanoise Foi tirado da decklist Porque os caras passaram a ver Que de novo O que importa é o Tiara E o Metanoise é uma merda Contra o Tiara Mas é muito bom Contra o Splite Chate lá, por exemplo Então o Metanoise Sai da equação Eles pararam de usar Aquele Shadow de Fogo Que particularmente Eu achava uma bosta Mas eles pararam de usar Estão voltando a usar Só o Winda e Bish Winda não, né? O Skumata e Bish Que particularmente Eu acho mais aconselhável mesmo Aquele Shadow de Fogo Lá é uma merda Enfim Esse é o panorama Do deck do Tiara Lá antes no OCG Esse é o big deck Best deck E obviamente Todas as cartas de X Disponíveis, né? Então não tem como Próxima lista Por exemplo Por exemplo Eu acho que Só banir a Guido E o Kelbeck Já é suficiente Mas eu ainda Baniria um nome De Tiara de Windeck Foda-se Foda-se Eu faria isso Ou baniria o Perlei Reina Qualquer porra dessa Detalhe aqui É que o Metagame É bem diferente, né? Então por exemplo O TTT não é usado O TTT novo, né? Que é extremamente popular Pra gente aqui Obviamente O Metagame é diferente Mas enfim Só uma observação Por fim aqui O terço final do deck Da decklist A gente consegue ver O cara usando O Mudrago Sempre O Winda Lulu Dragos Tapilha Kaleido Os meninões aqui Pra você poder dar Poli da mão Fazer ou uma Guardiã Quimera Ou poder fazer esse Dark World E o Swamp King Substitui o material E ele é uma negação É um bicho bom Omni-negate Que faz com que ambos Descartem cartas Não lembro Mas enfim Ele tem um efeito de negação Substitui o efeito Que o cara ativou Pelo efeito que ele dá Dueler, Redoer, Zeus E os links No caso O Elfo Sprind A Rita Marrom A IP E a Goddess Pois é Esse é o panorama Do Tiar Lamins Side deck Os caras usando 3 Bichel Apenas 3 Bichel Que 2 Druid 1 e 1 Magna O terceiro West no side 1 Draw Lock No side 1 Draw No side É isso aí Deck Build Japonesa 3 Droplets 3 Cyclone Raps Fader TTT O Crime E o Red Reboot Panorama do deck Pós-popular Do jogo No OCG Aqui nós temos O Splite Tribrigade Os caras fazem também Alguns apontamentos Aqui O Super Heavy Samurai É usável Em algum lugar Nesse deck Não sei Interessante Não tem não né Tem por nenhuma De Super Heavy Samurai Por que que você fala De Super Heavy Samurai Aqui Didi Crow Pode ser ativado Ah tá Então tá Então Usos de techs Movimentados Por causa Da existência Do Super Heavy Samurai Aparentemente Mas enfim Também não muda O panorama do deck list Dos caras Fractal Kit Kerais Nerval Eu vou sempre falar Que não entendo Nerval A2 Nesse deck Blue Jet Elfo Blá 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 Minha deck list Sempre Problema Quer dizer Questões diferentes Nibiru Ash Mornar Maxi Crow Impermanence As hand strap Que eles estão usando Tem um número Alto de hand strap No caso Padrões OCG E o resto O deck é exatamente A mesma coisa Não tem diferença nenhuma O extra deck Também é a mesma porra O side deck Você pode ter diferença O Ogre Draw Crow Sclone Hapfeather A Pointer E o Reboot Eu não sei Por que que está Esse Ogre aqui Por exemplo Não sei qual é o grande objetivo E o Draw também não É claro Que são torneios diferentes Metagame Metacall Mas eu acho que É tudo relativamente próximo Não é como se tivesse Uma Enfim Enfim Tem vários fatores Mas por exemplo O fato preço Não é um deles A se levar em consideração Como é No No Brasil Por exemplo Aqui embaixo Temos o deck Que é o mais surpreendente Que é o Adamus Feitor Tem um monte de texto Que eu não vou ler Porque eu não sei Os efeitos Do Super Heavy ainda Talvez isso não motive A ler as cartas De Super Heavy Porque o Super Heavy É um deck Super Meme Pelo amor de Deus É um Super Meme E eu nunca me preocupei Em ler esses suportes novos Mas talvez isso Me impacte a assistir A ver alguma coisa Desses decks Enfim Então é um Adamus Feitor Venus Silph Que usa os Super Heavy Samurai também Então Block Dragon Obviamente Principal carta Tem as cartas de Ixizo aqui One off De cada Eu não sei se elas são buscáveis Em algum ponto Ah são por causa do Venus Silph E ele está usando os Venus Silph Três da menina que busca Três do menino que mila Três do pato Que busca também O bicho que joga o Block Dragon Os Kokimeru Que no caso Os Guardian E o Supplier Esse Crusader Gigantic O Revival Golem Esse outro bicho escrotão aqui E cartas que eu não faço dessa Essa aqui é uma carta Charmy Eu acho Bom Tá bom Os Adamus Feitor Obviamente No caso Estranho Dois Seekers apenas Três do Analyzer Três do Research Três do Seeker Eu não sei como esse deck cola Eu acho que Adamus Feitor Deve ser um bônus Eu não sei se tem carta Que busca Os Adamus Feitor No meio da jogada O Block Dragon No caso né Enfim Sei lá Estranho Ash Maxi Grama College E equipes aqui Porque você faz Zold aparentemente Não Não faz Zold não É o deck e os equipes Que porra bizarra mano E aí tem obviamente O Super Heavy Samurai Que eu não sei o que eles fazem Mas é Esse cara Essa moto aqui Essa besta E esse pêndulo aqui Não faço a mais puta ideia Do que essas cartas fazem Mas eu posso dar uma olhada Sobre depois né Mas que bizarro é Engraçado Enfim Natura Beast Os Dragite Savage Barone Blá 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 Esse é O este deck nosso herói Tem o Link 1 De Super Heavy Samurai né Ele de fato tem o Link 1 E não tem nenhum Síncrono de Super Heavy Samurai Ou seja Basicamente É uma engine que Aparentemente é boa Mas que você não tem Onde chegar Dentro do próprio deck E aí você sai Por exemplo Para um Adamance Peito Para um Orkut Que eu vi que tinha um deck Sobre ali Muito doido Só o Link 1 Que existe no caso né Sai de deck Parecido com os demais né Então no caso O Nibiru Draw Dark Huller Mais ou menos Porque o deck é totalmente diferente né Cyclone Rápido Fede Eveline O Reboot E tem um Barquion aqui O Natura Barquion Ok Por fim Tem o Bichow aqui Eu acho que não é por fim não né Eu acho que eles vão mostrar outro deck Tem um Bichowzinho aqui né Então Lembrando lá Tem Chaos Huller Então por isso que Punk É uma opção viável de jogo Lubelion Druid Worm Saroni 1 Magno E 1 só Desse carinha aqui né Que é o Baldrake 11 Bichow no total Você tem aqui As Foxtun Quanto tempo que você não vê O efeito de uma Foxtun E ser ativada Cara Bizarro Ogridance As menininhas aqui né Esqueci o nome dela também Cara já esqueci o nome dela Deernaught Deernaught Z-Armin E tem esse Synchron aqui Aleatório Que é um Thunder 2 né Que entra por espécie Quando você faz coisas E com o Calzul Parece que ele tem Uma sinergia interessante Ash Maxi As Branded né No caso aqui A Branded Bich E a Rebranded Teleport Que tá a 2 College Prosperity Que tá a 2 Tani Que busca esse cara E 2 Branded Bich Interessante Esse é o grande deck de Bichow Que tenta se criar No universo Que tem muito Tiar Alarments né Então É um deck Que basicamente Tem O deck dele É usar as cartas Counter de Tiar Que são os Biched E aí você usa o Punk Que é quem te dá O volume Te dá a jogada Que você precisa né Porque isso aqui Não é jogada Mas isso aqui é Interessante Por fim Por fim não né Esse deck do cara aqui Tem algumas cartas Que são novidades né Por exemplo O Syncro De Bichow O Calsuller Continua por lá Obviamente né Essa é a novidade Esse cara aqui também Eu nem lembro Que porra é essa Mas enfim É um bicho que faz negação Obviamente Deca de Syncron no geral Stardust Aleatório Barone O Supreme O Sword Soul Esse cara Psych and Punisher Todo deck de Punk Eu usei ele E aí Exceeds 8 No caso 38 O Fóton Alguma coisa Que mata cartas Esse outro Qual o nome dele Número 90 Que é negação de monstro Esse aqui é um Hierarche Eu acho Zeus Seal IP Unicórnio Sai de deck do cara Tem cartas e X Ok Mudora e Keldo Os Shufflers né Três Mudora e o Keldo Que tá um Dark Hunter Colociclone Life Life And Storm Virus E Judge Esse é o deck O último Que temos aqui Ah tem dois ainda Pelo amor de Deus Tá tem dois ainda Que é os Labrynth Aqui Welcome Labrynth Big welcome Labrynth Tá Tem não sei se tem Carta nova Na coleção de Fóton De Cyberstore Axis Eu sei que no Fóton Hypernova Veio né Mas enfim Esse é o deck De novo Não tem nenhum Que analisar aqui Mas parece que os caras Estão usando Mais desses bichinhos Que se descartam Pra setar as traps Porque antes Eu acho que só era Um, um, um Um de cada Agora eles estão usando Três desses Três desses Eu tenho dois do relógio Não sei a que se deve A mudança Mas enfim Eles estão usando Só dois dessa menininha O que particularmente Eu acho um pouco estranho Mas tudo bem Essa menininha É a que compra né Tem a outra Que você invoca Uma outra irmãzinha Dela do deck Mas enfim E aí as menininhas Grandes né Essa aqui que é A estrela do show Porque no turno Que você ativou uma trap Você pode invocar Ela da mão quick E aí você usa Uma dessa aqui Porque você tem As traps que invocam Do deck né Um ponto positivo Que essa trap nova dá É que É acessível Tudo muito mais acessível Porque você tem A welcome que invoca Do deck Essa outra também invoca Do deck E do cemitério E da mão Mas tem que voltar Um bicho da tua mão É da tua mão Pra tua mão Enfim Então as traps Do labrínf Imperma De barrier O vírus Pena Skill drain E rivalry Lembrando que Esses one off Agora eu sei Porque é buscável né Tem uma delas Que seta trap do deck Eu acho que é essa aqui Então tá bom Essa é a decklist Sinceramente eu não vejo Muito valor Mas tudo bem Tá aí Esse aqui é o Cinco novo né Que é o Cinco caos Que você nem precisa usar Tana Porque foda-se Usar Tana Pra fazer cinco Porque Gigantic Hit-dweller Bagusca Zeus Linkuribo Anima Não sei que link é esse Essa aqui é aquela porra De dark blue Lá que descarta Cerberus Phoenix Elfo Rita Preta Rita Preta Rita Marrom E a Goddess Por fim o cara usa O Sky Prism Deve ser mais Going first Heavy ainda né Porque como vocês podem ver O site dos caras aqui Ciclone Raps Fader Life in Storm Todos eles tem Praticamente Então é uma preocupação E o Heavy Sky Prism Te ajuda A não tomar Esses blocks De Spear Trap Pra Pancratops Shifter Dois apenas Bistas de side deck Ash O campo Fica de side deck Acho interessante Raps Fader A Pointer Pra tirar os Lighting Storm Do cara DDG E o Vírus Mais cartas One off Buscáveis Por último Esse é o deck Que teve algum spot De tops Nos torneios Não consigo te dizer O porquê Que esses spots existiram Sinceramente Não tem nenhuma argumentação Lógica Que alguém possa passar Sobre esse deck Sinceramente E ele é Full engine Full engine Três do cachorro Barra gato Branco O outro é o cachorro Barra gato Preto Ash Maxi Crow Não engine acabou aí Além do Call of TTT E do Suribot Claro né Mas enfim Três Isso aqui é spell quick Isso aqui eu acho que é spell contínua Spell quick Spell quick Spell quick Spell quick também Então ele usa Então ele usa Três do campo Três da spell contínua Três de cada spell quick E três traps Caralho Como que isso é um deck funcional Velho College TTT E Reborn Mas assim O pior que eu acho que esse é o caminho do deck mesmo O deck tem que ser usado desse jeito Então eu acho que no final das contas Tá certo Talvez não 3 off Desse campo E dessa contínua Mas Talvez esteja certo sim E essa trap também Pelo amor de Deus Este é o deck do nosso herói É Pack de Zeus Com Lighty Lusk E o próprio Zeus Aí você tem Três do gato branco Três do gato azul Três do gato marrom Downer Três do gato grande branco E dois Dois do gato grande branco E dois do gato grande preto Zeus Anima Lingoribo Side deck do cara Com draw Cyclone Darker Holy Rapsfader Hijax Que tá 2 off lá Porque Evelyn E Reboot No final das contas Esse é o repórter geral Do metagame Eu tentei fugir De ficar falando só Do Tiara Blá 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 Mas é Aconteceu de novo O Tiara tá aí Mais forte Do que nunca Quer dizer Mais fraco Do que nunca Mas continua sendo ainda A opção mais viável Dentro do metagame do OCG Coisas precisam acontecer Pra esse panorama Desses caras mudarem Pelo amor de Deus Coitado deles E aí Pra cima deles Tá no escape não Não é possível As cartas X vão morrer Só precisa morrer Os millers Os shufflers Tudo bem E aí pelo menos Mais uma cartinha Do Tiara morrer E aí sim Quem sabe Na próxima World of the King Vemos alguma coisa Dessa tela Vemos alguma coisa Do Manadome Eu particularmente Queria ver Não foi hoje o dia Mas é basicamente isso Meus amigos Valeu, falou E até mais Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti